A pandemia Covid-19 deixou o setor aéreo paralisado e muitos passageiros deixaram de poder usufruir dos bilhetes comprados ou decidiram por si cancelar as reservas. Face ao intenso debate sobre se esta circunstância é tão excepcional que altera a política de reembolsos, a Comissão Europeia explicou o quadro legal a aplicar. Quando um passageiro não recebe o serviço pelo qual pagou, deve ser reembolsado da verba correspondente, isto é claro na legislação. Ou pode receber um val para usar noutros serviços, mas só se o cliente aceitar essa possibilidade. Atualmente estamos a analisar como poderemos ajudar as companhias aéreas a lidar com os problemas de liquidez existentes, protegendo também os direitos dos passageiros. A Associação Internacional de Transporte Aéreo estima que os pedidos de reembolso junto das companhias aéreas da União Europeia poderão chegar aos 9 mil milhões de euros até final de maio. Num comunicado a Euronews, uma associação europeia de operadores aéreos disse que tal pode ter sérias implicações financeiras para as companhias no curto prazo. Os Estados-membros e seus organismos reguladores deveriam considerar a possibilidade de aceitar um sistema de val como alternativa aos reembolsos imediatos, enquanto medida temporária e excepcional. A Presidente da Comissão Parlamentar de Transportes do Parlamento Europeu defende o diálogo, mas dá prioridade aos direitos dos passageiros. Os Estados-membros devem criar medidas excepcionais para apoiar as pessoas mais vulneráveis e as empresas devem aplicar à letra os regulamentos. No caso da TAP, a mais importante companhia aérea portuguesa, há também um apelo para que os passageiros aceitem os vales para usar em futuras viagens.